Cara, que parada confusa. Master Assassin, obrigado pelo follow, valeu. Tá, do Grom não falta muito pra fazer não. Eu lembro que eu tinha passado o turno pra destruir ele aqui, né? Porque eu passei o turno, aí eu destruí eles e aí crashou depois que eu não sei porquê. Mas enfim, vamos passar o turno de novo, que é o que falta pra destruir Vireza, né? Eu destruí ontem e crashou depois no turno seguinte e eu não lembro porquê. Porque eu só quero destruir Tiranok, que é a última facção dos Elfos Nobres que falta pra destruir. O Alife Anar já tá bem ocupado com o Malekith, então vou precisar me preocupar. O Chavos falou pra declarar a guerra em Nagarond e olha a merda que aconteceu, né? O cara zicou, mano. O cara zicou, né? E disfarça. Que coisa zicou, né? Ah, ele tinha pedido paz, eu lembro, na passagem de turno. Ah, ele tinha pedido paz, eu lembro, na passagem de turno. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Fogava de ações de herói bem sucedidas. Fogava de ações de herói bem sucedidas, mas não está tão grande não, a gente já está com o nosso exército na metade aqui, o Mazamundi está atacando o Tiranochi como a gente gostaria, então vamos aproveitar que já estamos aqui, salve salve o Mazamundi. O Mazamundi está preparado! Você é azul! Quem devemos usar? A mágica feita está preparada! Divide velho! Essa é a minha terra! Agora eu vou mandar aqui para cima para atacar as cidades de Tiranochi, né? Provavelmente o Mazamundi finalizaria o trabalho para mim, mas já que ele está no meu caminho, só tem mais duas cidades dele, que é ferro e espinho e a outra eu não sei. Vamos lá! Castelo Artoar! Buffet de cavalo, pode melhorar! Mas aí faz uma campanha com o Império com um exército só de Boris, para a gente jogar de Midland quem sabe. Eu já fiz uma campanha de Midland aqui, mas eu não joguei no canal. E olha lá quem veio aí! Putaço! Com dois exércitos! Com dois exércitos! Será o fim de Hacknik? Cadê a opção de mandar a máquina controlar? Estou lá mano! Vamos aguardar os reforços dos perfis chegarem aí, que eu vou mandar a máquina controla-los. O jogo não me dá opção mas não quer dizer que eu não consiga obrigá-los! Ahahahah! Great saving! Let's do this! The lads are ready! The lads are ready! Come on in, boys! The lads are ready! Aye! That's it! No D! No D! No D! No D! No D! Onde é isso ou o meu carinho? Vai lá a máquina, lança a braba Eu tinha um carnaçal, não tinha? O grande jovem! 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 Não há mais uma vez! A hora, a hora, a hora! Olha o meu carinho! Vamos salvar um general ali O que é isso? O que é isso? Ok, a linha de frente dele já quebrou. A mão da mão está correndo na sua cadeira voadora. A mão da mão está correndo na sua cadeira voadora. A mão da mão está correndo na sua cadeira voadora. A mão da mão está correndo na sua cadeira voadora. A mão da mão está correndo na sua cadeira voadora. A mão da mão está correndo na sua cadeira voadora. Mais uma cadeira voadora não vai conseguir quebrou. Menos quebrou essa cadeira voadora. Passa a mão da minha cadeira voadora. Aí já ficou contra todo mundo. Pode tirar uma dar muito mole aqui. Aranha! Snickers, pegue! Nascimento! Devon! Lutem-nos! Devon! Eu vou matar eles! Abbie! Ei! Devon! Vão! Espírito! Vão! Muitos felizes! Um bom bom! Deixe-me lá! Grande salvador! Sator! Sator, killa! Estou aqui! Aqueles que deram! Nascimento! Vão! 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 Essa espécie vai te ajudar! Depois de muitos meses ou até anos sofrendo com o Império estando a pé nas minhas campanhas, quem diria que agora estarei sofrendo com os Elfos negros estando a pé nas minhas campanhas? Vão! Todo dia o famoso 7x1! Vão! 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 Com isso a passagem para Lustrig está aberta, não que eu vou pegar a Lustrig inteira, mas as cidades de Tiranok estão no comecinho da Lustrig, então a gente tem que passar aqui em Rex Watch, aproveitando a gente já chega aqui e pisou no Mazamundi. Não dá para resistir né? Reposição... Belramel, ok. Fim da Gênesis, aparentemente tem tudo estalcanso do Rei Lagarto, Vitórias por exemplo, derrotou o Sr. Mazamundi, agora faz sentido porque ele está apanhando na minha outra campanha então. É então, você falou que chegou às 8, chegou às 11 aqui no caso, para mim. E aí 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 A situação ali do O tiranóquio está mais fácil de lidar. Eu vou matar esse cara aqui. Sim! Pergaminho do Terror Sombrio. A leitura da inscrição obscura cravada no pergaminho invoca o horror obscuro de Arniz... Arnizipal. Aquela magia dos albos da Momote. Opa! Aranha Aracnarok de Aranha Atal. Aranha Altar captura Teia. Este enorme e asqueroso altar de Aranha Aracnarok, onde se encontra o xamã, faz até os galhos das árvores se contorcer em repulsa diabólica presença. A ativação é menos 10% para todos os feitiços. Custa Invento de Magia, menos 25% para todos. Ok, então! Esta magia é real! Coloca Esmaga logo agora. O maior! O maior! Sim, acho que... Não, não... Ele ainda está vivo. Você tem uma função, é só destruir ele. E o Tiranóquio eu dreamo de matar. Mas você não está facilitando. O Tiranóquio perdeu o ferro espinho. Os exércitos do Mazamundi estão tudo aqui para cima. O Harry! O Potter! O Hag foi um sucesso. A expedição dos Orcs pelo mundo está sendo um sucesso para todo mundo aparentemente. Agora eu sou adepto da aliança de defesa. Só isso que importa. Se Grudge Bringer é exército full herói, não. Filhos dos Ancestrais, Chefs Maior e Mió. Claro que eles não é bom que nem eu ser chefe, mas eles não é bobo. Agora eles vão ver! Não tem o porto! A Tiranóquio está pronta! Põe esse aqui que você vai ter Magia Minhara depois. Hum, pode devastar! Qualquer coisa que você diga! Poção de cura! Poção de cura! Poção junta os ossos, costura a carne, estanca o sangue e feridos mortais. Beleza, Grudge está chegando aí para pegar... Rex o Atil. Não tem o tempo ou não! Beleza, Br注a-me! O voz é desesperado! O que ele quer? A Mãe serga! Se ele achar ruim a gente ataca ele também, eu já estou com o ódio dele, eu vim de outra realidade batendo no Malekith, para vingar meus lagartinhos que apanharam a realidade, pode ser o que eu quiser. O que o mundo vai ser morto? Sim, os orcs mortais matam todo mundo, eu posso ir no banheiro enquanto eles brigam. Elfos nobres completamente extintos. A campanha do Grom é muito divertida, sério, para quem gosta de jogar de pele verdes a campanha do Grom é uma parada muito boa. Se eu não tivesse tantas campanhas ótimas que eu quero jogar ainda no canal, eu faria o objetivo de matar todos os elfos do mapa, mas não precisa de tanto, só os elfos nobres já está bom. Até cancelou todas as missões de elfos nobres porque não tem mais elfos nobres. O que? Só mais um turno para a gente pegar essa galera aqui e chutar todo mundo dentro dessa cidade aí, está tudo certo. O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Esse exército aqui, tadinho, nem conseguiu brincar. Mas ele está bem forte. Mas ele está bem forte. Ah, a buscada falhou. Balaquef, Nagarons declarou guerra no Mazamundi, olha lá. Tá ficando igual a outra campanha. Boa noite. Tá ficando igual a campanha do Tetueco aí, olha. Meus aliados estão apanhando para a Talabecla, a gente estava tão bem Beleza, vamos só pegar aqui então a cidade principal do Mazamundi... ué, o cara bloqueou o caminho para não conseguir atacar a cidade Não conseguiu nem atacar a cidade porque o cara está bloqueando o caminho, olha que play de altíssimo nível que a máquina fez Eu sou obrigado a atacar ele com a guarnição, altíssimo nível, parabéns Pelo menos apareceu o botão de mandar controlar os exércitos, porque senão ia ficar louco com 12 de unidade Essa vai ser a batalha final da campanha do Grom Beleza, reforçam vindo ali e de trás da gente Um... Goblins Goblins Antiника Nada como finalizar com uma bela batalha de gargalas com milhares de orcs e milhares de lagartos Agora vai travar pouco com tudo isso de gente que vai vir aqui brigar, deixa o Grom se divertindo lá, nossa minha FPS vai morrer, já estamos mais em quanto tem 7 mil orcs brigando O que a gente fez? A gente explodiu o computador O que a gente fez? A gente explodiu o computador Voz conversar Ficou a gente Ficou a gente Coblas bairros A gente não tem A gente não tem A gente não tem Covelinos No mas A briga de guerra Se é melhor a minha decisão de ter vindo filhos dessa batalha, não porque vai ser difícil, porque a gente tem orca pra caralho, mas porque vai demorar muito porque está travando mesmo O Grom ficou preso Cadê Grom? Cadê? 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 Até ali em cima! Vale em cima! Acontece a Auggie Ajeita na cura! Já está ali em cima! Mas na live ta rodando de boa pro ver o jogo mesmo, que ai não tem como Se no dia que eu rodar uma batalha desse nível a 100 rps eu to a pessoa mais feliz do mundo Eita minha bruxa do rio, minha bruxa do rio O que é isso? Que cobreleiro? 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 Mestre FK Mestre FK Mestre FK Não! Não! 3! Splat! Stammum! O rei dos dobbins! Nos lutadores estão prontos! Stammum está prontos! Essa batalha define o jogo O que é Total Warhammer? Aí você vai lá E mostra que é essa batalha É isso É isso aqui O lag é incluso Porque você pode rodar isso aqui é osso Eita Agora mataram tudo Jogaram até um Cometa aqui Quem foi o cara que jogou o Cometa aí? Quem foi o cara que jogou o Cometa aí? Quem foi o cara que jogou o Cometa aí? Poucas ideias que esse cara jogou o Cometa aí Glória a Grom! Glória a Grom! 7.500 7.500 7.500 7.500 Que o máximo que a máquina consegue trazer é 40 unidades Assim como a gente Mas... Tem 60 unidades ao todo O nosso 80 unidades ao todo De orques E aí Tem 80 unidades ao todo E aí A guerra é que o Cometa é um fruto E aí Com um E aí Tem 70 unidades ao todo E aí O quanto a gente deve ser nessa batalha é quase 10.000 Vai dar uns 8.500, 9.500, 10.500 vai dar mais ou menos Top 10 Batalha dos Animos, essa aqui é a maior batalha que eu já fiz com o Grover Você está louco, é muita gente! Está vindo gente da Guardação deles ainda Top 10 Batalha dos Animos Top 10 Batalha dos Animos Trump está lutando! Por favor, pression e campos! Vamos lutar! Os Animos Os Animos Vamos fazer isso! Isso é isso! Faça um destaque! Pegue os portos! Vamos lá! Vamos lá! Dork & Mork estão brilhando! Acabou! Chegou mais uma galera ali, mas eles já vão embora. Desculpe eles! Não desculpe! Não desculpe! Traga-me! Tudo bem! Vamos desculpe! Tudo bem? Me lembre de novo que eu vou fazer isso de novo. Tem um lutando ainda? É o Avatar Sacerdote que é inabalável. Que eles podem invocar. O Avatar consegue congelar... É... Cometa de caçadora... É isso que a gente tem que tomar um cometa aqui, né? Mas... Vamos dar! Tem que matar esse povo aqui! Vamos lá! Vamos lá! Só precisa matar esse maldito aqui! Cola os seus little biter! Falou Gamenon! Boa noite! Valeu! Acho que agora foi essa pisada aí... 75 de vida Ae, finalmente! Isso aí é louco! Quase explodiu o meu PC aqui! Pode acabar a batalha já, jogo! Mais ninguém! Obrigado! Ok, depois de quase explodir o meu computador, a gente conseguiu matar aí na guarnição dos dois exércitos que estavam presentes Não recomendo, porque o cara mandou uma play de fechar o caminho aqui ainda, senão estaria de boa Agora pode cercar aqui Aí pode atacar esse cara aqui Beleza! E aqui só resolve agora que a gente já fez a maior parte da batalha E agora pra finalizar com chave de ouro, Grom Você tem 66 mil de pilhagem de uma única cidade de uma vez só Pra fazer o que você quiser com eles, né? Bom, pra campanha do Grom eu tô mais que satisfeito Eu queria pegar o Vord só a princípio, né? Você tem que matar todos os elfos, o Malekith me deu uma ajuda ali Então tem muito mais o que fazer Então a gente vai acabar a campanha do Grom por aqui Então se você gostou da campanha Sim, o Grom realmente tá certo Ele falou, eu disse que nós ganharíamos, não disse? Então eu vou iniciar a campanha do Grom por aqui Obrigado a todo mundo que acompanhou aí Se você gostou, deixa o like aí embaixo, compartilha o vídeo com os amigos Se inscreve no canal e siga lá na Twitch, twitch.tv barra zangijão E até a próxima! E até a próxima!